Fechar em 3, 2, 1. Fecharam as linhas para os 2.500 euros. Já sabe que para o prémio do dia de hoje as linhas ainda vão continuar abertas. Agora, quando é que vamos falar com o professor? É já daqui a pouco. Agora, quando é que vamos falar com o professor? É já daqui a pouco. Agora, quando é que vamos falar com o professor? É já daqui a pouco. Eu ia para o hotel, fazia o espetáculo. E agora não. É com as estradas da Europa. E é uma nova experiência. Eu nunca pensei que iria fazer isto, não é? É uma perdição dura. Dura, muito. Solidável. Basta ficar, exatamente, muito solitária. Muito solitária. Para longe sempre da família. Para que longos períodos de tempo. E mande um abraço também a todos os motoristas espalhados por todo o mundo. Também aqui os nossos portugueses. E também a todos a requestar. Certo, muito seguro. Praias essas, senhor presidente. E agora passando aqui para a nossa presidente da Câmara Municipal e o mês de Madeiros. Praias essas que este ano, pelo menos 7 praias aqui deste concelho, serão as teadas bandeiras azuis. E agora passando aqui.